Na tua ligação para os caras que não retornaram, tu vai falar exatamente a mesma coisa que tu falou, que tu colocou no e-mail, que tu mandou para ele, o e-mail de primeiro contato. Por quê? Por causa daquilo que eu tinha dito outra vez, né? Sim, a gente já vai. A maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma prospecção, você manda um e-mailzinho, um e-mail de primeiro contato, falando da tua empresa, que você vai ligar e tal. Vamos supor que você leu lá o meu post, onde eu falo sobre o contato do primeiro e-mail, porque deu tudo certo, e daí o cara não retornou para ti, e você, na hora marcada, ligou para ele. Aí você liga para ele e fala assim, olha, eu te mandei um e-mail na semana passada, e nós combinamos de conversar agora, então eu estou te ligando para a gente conversar. Aí ele vai levantar que questão? Qual e-mail? Eu não li. Aí ele vai dizer, aí você, não, eu mandei um e-mail na semana passada, falando sobre a minha empresa, negócios, alguma coisa em que você vai fazer abertura. Ah, não, então faz o seguinte, me manda um e-mail de novo e me liga na semana que vem. Ou seja, perdesse a chance de conversar com ele sobre o teu negócio, porque o objetivo não era o que você queria conversar com ele, mas sim, passou a ser o e-mail que você mandou e que ele não recebeu. Então esse é um processo que acontece direto. E aí você não pode errar. Então se você liga para perguntar se ele leu o e-mail e ele vai dizer que não, está errando. Então o objetivo dessa ligação pós-e-mail não é se ele leu o e-mail. Você vai pegar o quê? Você vai pegar a mesma coisa que você escreveu no e-mail e você vai aplicar para ele. Só porque já que nós estamos conversando agora, eu decidi fazer um contato contigo, porque eu venho conversando nos últimos três meses com centenas de gerentes da área de marketing e eu sei que o problema deles é tal, 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 aquele problema que você identificou. Entendeu? Aí ele, poxa, legal receber sua ligação, tal, aí você tem que evoluir. Aí vem a questão de rodar o script de qualificação, que são aquelas sequências de perguntas. Como você já sabe que ele tem um ponto de dor, você tem que validar o quê? Validar que ele tem aquela dor. Então você vai fazer as perguntas de levantamento, etc, etc, até você conseguir identificar que ele tem necessidade. Por isso que aqui, naquele ponto de ligar para prospectar, é já rodar o script de levantamento de necessidade. Então, vamos lá.